Qual a idade de Pedrinho se daqui a 10 anos ele terá o triplo da idade de hoje? Nós sabemos que hoje Pedrinho tem X anos. Nós queremos saber essa idade? Mas daqui a 10 anos ele vai ter X mais 10, que vai ser a mesma coisa que o triplo da idade dele. Sabendo disso, nós já temos uma equação de primeiro grau e podemos resolvê-la. Deixaremos as incógnitas de um lado e os números conhecidos do outro. 3X menos X, 2X igual a 10. Dessa maneira, teremos que a idade do Pedrinho será de 5 anos.